AACTIVE! ENEMY CLUSTER STRIKE! Cuidado suas mãos! Com o apigais, com o apigais! É, eu! É, você acerta por trás! Olha só o p**** que pariu! E era do teu lado! Eu estava aí, eu disse que estava... Eu estava dentro do nosso! A sério... É do baixo do baixo! Boa! Eu vi! E foram os meus gays nos poderá buscar! Isto está... De facto está dando 13 com mira ao gays! O que é que eles estão? O que é que eles estão? Eu sei! Eu sei! Eles sabem sempre onde estão! Nem tem limita nem nada! Como é que é possível? Isso é o que eu disse! Estou a chitar! Estou a chitar! Ok! Vai por baixo! Vai para o outro lado! Vai para o outro lado! Vai para o outro lado! Estou quase na zona de segurança! Estou a chitar! Estou a chitar! Estou a chitar! Estou a chitar! Aqui, dois anos até! Não tem nada! Tem apenas 10 de centro! Isso! Vai por aí! Agora calma... Tanto um pouco... Se o gays tem em cima... Você coloca o sniper... E dá-lhe duas bolardas... Só para verem como é? Os gays já estão na frente... Certo... Em cima... Não, é em cima do lado direito. Vai lá, pega no assalto terrácula, é melhor agora um pouco, um pouco longe. Não, eu estou dentro da prisão. Que nojo. F***, tem calma. Vai para direita. Vai para direita. Vai mais para frente, vai mais para frente. Não vi as costas. F***. Foda-se. Pô, espira as costas. Está embaixo de ti o gancho. Filhas da puta, man. Ganhamos, caralho. Olha... Eu estou com essas filhas da puta. Vou jogar uma com o... com o... com o Ricardo. Ele está-me a ligar e caralho. Foda-se. Para fazer, mas... Não vou jogar algumas as coisas. Vou jogar uma filhas da puta, que eles já nos organizam a condição. Tu está aí, tu é? Tu está aí... Tu está aí, tu está? Eu estou, cara. Ele está aí, gente. Eu também naquele bocado tenho que parar, não, não, ele hoje me disse, caralho, hoje vou ver se vou jogar, olha lá, mala com o bicho, faz o jogo. Oh, ele fazes bem, mano, também ele poucas vezes joga. Pois, ainda por cima está-me sempre a...